Alô, leões! Bem, bem que a festa é sua, porque aqui é só alegria! No rugido do leão, samba, sempre guerreiro pra te conquistar, Eterno amor, que o tempo não apagou, meu samba te enfeitiçou. De novo, rugido do leão, samba, sempre guerreiro pra te conquistar, Eterno amor, que o tempo não apagou, meu samba te enfeitiçou. Vou semear, vou semear nos corações, o amor de novos mortais, Uma flecha que nebria, a paixão que irradia, florece em novos ideais, Amazela a poesia, calor que acendeu, pra Deus uma pura energia, A brisa, a brisa absorve é fantasia, contas de suor, meu rosto a cumprir, Asas e minhas venceram calor, o vento da verdade, fez meu amor sorrir, Um toque de magia conduzido, lutas de suor, meu rosto a cumprir, Vambora, minhas venceram calor, o vento da verdade, fez meu amor sorrir, Um toque de magia conduzido, luta na tela, luta na tela, a arte esplendor, Mural da história, no Egito, ecoou, sem meses, na busca da visa perfeita, Mistérios que no tempo não levou, e o mar, o mar, o mar, o mar, Atravessou, se espalhou, virou riqueza, inspirou poetas e pintores, Desde o reinado da estro, o mar, 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 As ruas se enfeitaram, o como, então, sorriu, na dozela, sedução, O amor que coloriu, o Brasil, chega a família portuguesa, a delirante veraneza, Meu paraíso, o sentimento encontrou no rúgido do leão Samba, sempre guerreiro pra te conquistar Eterno amor, que o tempo não apagou Meu samba te enfeite, sou o rúgido do leão Samba, sempre guerreiro pra te conquistar Eterno amor, que o tempo não apagou Meu samba te enfeite, sou o rúgido do leão Você me ama os corações, o amor de nobres mortais